João Nuno, bom dia, bem-vindo. É um gosto enorme ter-te aqui. Nós costumamos falar algumas vezes, mas nunca neste contexto, nunca num contexto de discussão aprofundada sobre o jogo, sobre o futebol, sobre o treinador. E vou começar por algo que também me parece relevante, porque o futebol tem evoluído muito, tem mudado muito. E isto, pronto, há aqueles que nunca mudaram de opinião, há outros que, como tu, se perguntam, se questionam muitas vezes os porquês e sobre os comos. E vou-te começar por perguntar qual foi a última coisa sobre a qual mudaste a opinião. Pode ser sobre o futebol, pode ser sobre a tua profissão. Enfim, tens aqui liberdade para relacionar com o futebol, sobre o jogo, claro, mas qual foi a última coisa sobre a qual mudaste a opinião? Olha, antes de mais, Vasco, obrigado pelo convite. Já estava para ser feita há bastante tempo esta nossa conversa. Para mim é um gosto enorme poder estar aqui à conversa contigo, partilhar opiniões, perspectivas, enfim. Sempre fui muito apologista disto, de forma sempre muito positiva e sem qualquer tipo de complexo ou, de certa forma, filtro, porque acho que isto é mesmo assim a vida, a forma como nós somos. E eu, enquanto pessoa, e transmito isso também em termos profissionais, levo a vida com bastante paixão e partilhá-la, não vejo qualquer tipo de problema. E por isso tenho muito gosto em estar aqui à conversa contigo. Olha, relativamente à tua primeira questão. É curioso que nos últimos anos tenho questionado bastante até que ponto é que existe conhecimento dos jogadores perante os exercícios que nós apresentámos. Ou seja, uma coisa é o treinador perceber o exercício, a forma como o concebe, papel, lápis, borracha, enfim, todo o planeamento. Mas, de certa forma, questiono-me bastante até que ponto é que a forma como nós passamos a informação chega realmente ao jogador. Ou seja, quando tu inicias uma dinâmica de exercício, até que ponto é que uma explicação no campo, com os jogadores parados, ou solo, ou à chuva, ou quer que seja, a ouvir o treinador, que muitas vezes nem todos ouvem, até que ponto é que isso é efetivo ou não. E, portanto, eu tenho levado um bocado isso em termos de reflexão, porque quanto mais nós conseguimos convencer daquilo que queremos fazer, acho que mais rapidamente eles vão apreender aquilo que nós queremos que eles sejam. E, portanto, seja no exercício, seja no jogo, e, portanto, eu acho que isso nos últimos tempos mudou bastante a minha maneira de estar no treino, porque, por muito que tu possas saber sobre um determinado exercício, sobre uma determinada dinâmica, até que ponto é que os jogadores entendem essa dinâmica? Até que ponto é que os jogadores entendem o porquê de, efetivamente, nós estamos a fazer um determinado exercício? Mais do que estratégia, mais do que... Digo coisas simples. Coisas simples, se pegarmos no mainho, até que ponto é que ele entende determinadas coisas que ali acontecem, que têm depois reflexão naquilo que é o jogo. Agora, pronto, isto tudo depois tem as suas questões, porque até que ponto é que adaptamos a tecnologia a tudo isto? Até que ponto é que fazemos com que o jogador entenda essa dinâmica num pré-treino? Quando estão a calçar as chuteiras, estão a ver a dinâmica do exercício numa televisão, ou no projetor, ou numa folha, o que quer que seja, ou seja, até que ponto é que nós conseguimos passar isso. E isso tem sido algo que eu me tenho debatido imenso, porque a efetividade com que nós passamos informação, que hoje em dia é enorme, há imensa informação, um jogador quase que vai em piloto automático para o treino porque já sabe aquilo que vai acontecer, mas o porquê de determinadas coisas acontecerem é que eu acho que isso tem que ser realmente efetivo e de forma muito curta e objetiva. E a que conclusões é que chegaste? Acho que o jogador entende, no geral, aquilo que está a fazer, porque é que está a fazer, achas que não, achas que isso é bom ou acho que isso é mau ou pode ter coisas boas? Por exemplo, o próprio treino ser, ele levar para o treino, o facto de não perceber o treino, o exercício, se ele vai fazer coisas, tu vais olhar para aquilo e vais dizer, epá, se calhar isto também faz sentido e ele inconscientemente, sem perceber, faz coisas que tu não estás à espera e isso pode alterar a dinâmica do exercício. Enfim, isto já estou eu aqui a... Não, não, mas com todo o sentido, Vasco. E eu considero um treino rico quando sais do exercício e aconteceram coisas que tu não estavas à espera e que, se calhar, tu pões determinadas regras para provocar algo que queres que aconteçam e acontece de outra maneira. Estás a entender? Portanto, eu acho que a riqueza do treino, a riqueza do exercício, por muito que tu planeies, deixares também a criatividade neste tipo de situações fluir, é ótimo. Agora, a dinâmica que tu queres implementar no exercício é que eu acho que tem que ser cada vez mais objetiva. Depois, o que pode acontecer com o exercício, o que pode surgir de coisas novas dentro do próprio exercício, soluções que os jogadores encontram, porque são eles que estão lá dentro, mais do que nós estarmos fora a fazermos uma... De certa forma, a orientá-los. Eu acho que isso é que é rico, portanto. Não castrar tudo aquilo que ele pode dar num determinado exercício, por mais simples que ele seja. Muito apologista dessa questão da simplicidade com que, dentro, obviamente, do complexo que é o planeamento de treino e tudo mais, a forma como nós traduzimos este tal caos, esta tal complexidade, de forma simples e objetiva, para que eles estejam a desfrutar daquilo que é o treino. E a tua abordagem, nesse sentido, mudou ao longo dos anos? Fazes coisas agora que não fazias antes? Como é que foi essa evolução para ti? Eu considero que, inicialmente, por exemplo, quando estava na académica com o Rui Silva, nos Júniors, olhava-me muito para aquilo que eu queria entender daquilo que era o exercício e depois aquilo que era a execução e a forma como eles andavam dentro do exercício, opá, estava sempre a pensar de que forma é que aquilo podia ser diferente, sem muitas vezes pensar aquilo que eles estavam a interpretar do exercício. Estás a entender? Portanto, eu acho que essa evolução e essa forma de estar também no treino mudou bastante nos últimos tempos, porque por muito conhecimento que tu possas ter, por muita informação que tu possas querer debitar, a questão é, será que o jogador adquire esse tipo de informação? Será que lhe chega realmente essa informação? Porque podes ser conhecedor de muita coisa, mas se não a soubeste transmitir, é muito... é em vão. Portanto, a forma como tu sentes as coisas, a forma como queres expressar determinadas ideias, se não lhes encaixa, é muito difícil que depois as coisas aconteçam e se desenvolvam no treino. Portanto, tenho... isso por acaso é curioso que tem sido um dos temas que me tenho debatido ultimamente, nesta fase também de reflexão da minha parte, daquilo que tem acontecido, porque é sempre um tempo quando estamos mais... quando não temos projeto, quando não temos clubes, aproveito sempre para ir buscar também de outros sítios, aquilo que posso adaptar naquilo que é a minha profissão. Olha, voltando um bocadinho atrás, porque acho que não respondeste, daquela reflexão que estavas a fazer, da dinâmica de chegar ao jogador, de ele perceber, achas que ele percebe normalmente? Achas que não? Achas que ele percebe mais hoje do que antes? Como é que vês isso? Eu acho que tem existido uma evolução bastante grande do entendimento do jogo por parte do jogador. Aliás, tem que existir, porque eu acho que também há um cuidado diferente por parte dos treinadores e na preparação que os treinadores estão a ter do que aquilo que era há 20 anos atrás. A percepção daquilo que é o treino hoje em dia, a forma de conceptualização de determinada metodologia, microciclo, a forma que tu operacionalizas tudo isto, o conhecimento nos últimos 20 anos, principalmente com a mudança que Mourinho trouxe para o treino, eu acho que tem um impacto tremendo em todas as vertentes. E portanto, eu acho que, sem dúvida, que o treino hoje é muito mais, de certa forma, complexo de se preparar, mas nós temos que traduzir essa complexidade em coisas simples para eles entenderem. E eu acho que o jogador hoje em dia, se não entende determinados porquês, como é que ele depois vai fazer, vai ter mais, se calhar, muito mais dificuldades. E é por isso que eu estava a falar na forma como nós passamos essa informação. Estás a entender? Aquilo que o jogador realmente apreende daquilo que tu dizes. E que depois a dinâmica tem que fluir dentro do exercício, porque se tu não conseguiste transmitir isso, mesmo, repara, as questões das correções que muitas vezes faz num determinado exercício, os jogadores gostam de dinâmica, gostam de estar a andar com bola, se tu paras muito tempo o exercício para explicar isto ou aquilo, se não és preciso naquilo que queres passar, o jogador já vai estar, o foco já vai mudar completamente. Daí a incorporação, que eu acho fantástico, de hoje em dia, tu incorporares dentro do próprio treino uma dinâmica de conseguires fazer um rewind de 15 segundos e olhares para a televisão e estás a ver aquilo que queres transmitir, e rapidamente o jogador focaliza o feedback visual e verbal que o treinador transmite, eu acho isso brutal. Percebes? É algo que obviamente vais me dizer, João, mas isso não é possível em todos os clubes, sem dúvida, mas se existir essa capacidade de pensar e ter dinheiro, obviamente, para o executar, acho inacreditável. Eu acho que o futuro vai passar muito por aí, porque une as duas coisas, que é o visual e o verbal. Muitas vezes o verbal, o jogador vê aquilo de forma vaga, mesmo que tu pintes ali, de certa forma, pintar, reorganizar as coisas como estavam a acontecer para corrigir. Eles, de certa forma, entendem a 30%, mas eu acho que tu consegues um entendimento a 80% a 90% se tiveres ajuda visual das imagens. Ora, estávamos a falar sobre isso, dos jogadores entenderam ou não. Eu lembrei-me agora de uma coisa que o Pablo Amar disse numa entrevista, que ele dizia que tinha colegas de equipa que não percebiam nada do exercício, que não percebiam nada do treino, mas depois chegavam ao jogo, eram que chegavam melhor. Como é que tu... não te vou perguntar como é que explicas isto, mas como é que tu, como treinador, olhas para isto e enquadras isso no contexto de equipa, no contexto de treino, no contexto de jogo? Não sei se já te aconteceu, se já tivesse algum caso destes ou não, mas como é que tu... Enfim, como é que tu lidas com isso? Com esse jogador que não percebe, que não entende, mas que depois joga melhor que os outros todos? Eu acho que aí vai muito da interpretação do jogador perante a proposta que tu queres. Ou seja, se tu tens um jogador extremamente criativo e que praticamente não precisas de nenhum feedback para ele se organizar dentro do espaço que tu estás a treinar. Eu acho que através de... ou tu arranjas estratégias para que, seja através de uma exemplificação do exercício e depois com ele no balneário, ou seja, a forma como depois ele se vai rever no exercício, através do vídeo e vai dizer, epá, se calhar aquilo que o ministro estava a dizer tem razão. Agora, isso depois vai muito da operacionalização que tu fazes e da relação que tu fazes treino no jogo. Porque há muitos treinadores, e eu já presenciei isso, que fazem os exercícios para eles. Fazem os exercícios para se sentirem confortáveis com aquilo que eles são. Ou seja, eles... Para eles para os treinadores, não é? Para eles para os treinadores. Mais do que seja para os jogadores. Ou seja, mas os exercícios são feitos para os jogadores. Essa operacionalização que tu queres fazer, para um entendimento de um jogar, fazes para os jogadores. Eu não vou fazer para eu me sentir bem. Estás a perceber? Eu quero que eles se sintam bem a fazer e se sintam felizes a fazê-lo. Porque depois entramos numa questão que é... Descontextualizas aquilo que é treino e jogo. E fazes exercícios direcionados para nada. Ou seja, isso... Eu não entendo que tipo de ideia que está por trás disso, mas eu chamo a isso de treinadores de YouTube. Ou seja, não são treinadores que muitas vezes não têm capacidade de pensar e dizer assim... Ok, eu quero fazer isto. E não vou pegar no YouTube. Vou fazer por mim mesmo. Pego num lápis e num papel e começo a desenhar aquilo que quero. E depois, obviamente, a forma como tu a operacionalizas. Isso depois vai muito da experiência e do sentimento de cada um perante isso. Percebes? Agora, eu acho que isso, se calhar, muitas vezes vai de forma descontextualizada, porque tu tens diferentes níveis de entendimento do jogo e do treino. Tem jogadores que são mais capazes, tem jogadores que são menos capazes. Agora, tens que arranjar um equilíbrio. Esse equilíbrio, eu acho que é o que define treinadores de excelência para treinadores, ponto. Estás a perceber? E isso, hoje em dia, o jogador que está dotado e cada vez mais dotado de conhecimento do jogo, eu acho que o treinador tem que estar em constante evolução. Porque se tu paras nesse aspecto, se tu paras no aspecto de queres transmitir uma informação e não consegues, o jogador vai entender isso e a tua credibilidade, de certa forma, fica posta em causa, porque depois o jogador já não te vai ouvir da mesma forma. Já não vai ser cativante e empático para ele e ele já vai encarar aquilo como ópera. O misto, se calhar, não sabe nada do que está para aqui a dizer. É um bocado, percebes? Ou seja, nós temos que ter esse cuidado e depois não nos gastarmos também nós próprios, a nossa comunicação, para ser repartida pelos diferentes membros da equipa técnica. O adjunto estar envolvido, o analista estar envolvido. o parador físico estar envolvido. Ou seja, todos conseguirem, de forma já, pronto, de certa forma, planeada e pensada, ter o mesmo discurso, ter a mesma linha orientadora daquilo que se quer transmitir. Percebes? Eu acho isso fundamental. Muito bem. João, já falaste aí que tens de aproveitar este período para refletir, para estudar outras coisas, para evoluir, para ir buscar o tal conhecimento que quando estás a trabalhar não é possível ir buscar. O sexto do REM há três meses, para isso, se não me engano. Sim. O João que vai voltar ao trabalho, ao ativo daqui a uma semana, um mês, dois meses, três meses, vai ser um João diferente daquele que trabalhou no REM? Vai, vai, porque eu gosto muito destes tempos para assentar poeiras, para refletir sobre aquilo que aconteceu, os erros que foram cometidos, as coisas positivas que foram feitas, de que forma é que podemos traduzir também para futuros projetos. Agora, eu tenho ido muito, ultimamente, pelo lado, de certa forma, da liderança, sou do ponto de vista em que eu gosto de sentir de outras temáticas como é que isto pode ter impacto naquilo que é a minha profissão. O facto de ir procurar diretores de teatro para falar com eles sobre aquilo que é a liderança de pessoas, CEOs de empresas e de fábricas, porque aqui na zona de Famalicão, Baldoá, há muitos, e já tive a felicidade de estar com alguns, e perceber o porquê de determinados sucessos dentro daquilo que é uma dinâmica coletiva numa fábrica, e, portanto, que forma é que… e depois isto vai tudo entroncar numa coisa que eu acho que é essencial, que é que somos todos pessoas, somos todos, por mais que estejamos em diferentes condições, contextos, em diferentes atividades, todos nós nos queremos sentir bem naquilo que fazemos, e se não cuidamos daqueles que estão connosco e para quem nós trabalhamos, mais tarde ou mais cedo vai haver fricções e vai haver, de certa forma, divórcios, portanto, eu acho que tudo isso tem-me… eu tenho-me sentido grato por também ter estes tempos e ter a capacidade de estar nestes tempos entre projetos, porque muitas vezes quando só estamos concentrados em… porque a verdade é que nós em alto rendimento não temos tempo, ou seja, não há um dia de folga, porque os dias de folga são a rever aquilo que foi o último jogo, olhar para o plenamento de microciclo que vamos ter na semana a seguir, ou seja, não há um tempo em que tu estejas completamente desligado daquilo que é o teu dia-a-dia. E, portanto, eu estou muito grato por isso, por também ter a oportunidade de crescer nestes entre projetos e eu acho que, sem dúvida, que… acho que todos nós acabamos sempre por ir aprendendo e sairmos de… destas experiências melhores para os projetos que abraçámos a seguir. Mas falo, tem reais projetos. Uhum. Ora, já vamos aí também… vou… eu tinha preparado isso para falar uns mais mais à frente, mas já que tocaste nisso, vamos já para isso. Eu acho que isso tem a ver com as relações humanas, que tu também falas muito, falas muito nelas e agora voltaste a tocar nisso. É algo que é decisivo, que acho que é cada vez mais evidente que isso é decisivo. Por outro lado, como é que se trabalha isso? Porque o jogo, a estatística, a análise, tu consegues quantificar, não é? Mas depois vais para a parte qualitativa, mas primeiro quantificas e consegues ter ali uma perceção mais ou menos exata daquilo que acontece. Nas relações humanas aquilo… falámos de algo muito mais abstrato, que tu não consegues medir. Sim. Como é que tu… e daquilo que também falaste, das conversas que tens tido com essas pessoas com quem tens estado… o que é que te apercebeste? O que é que eles fazem? Como é que se trabalha isso? Como é que se fortalecem os laços? Como é que se junta toda a gente no mesmo barco? Como é que se faz com que quem não joga ajude quem joga? Isto é tudo muito complexo… como é que isso se faz? Eu… estou cada vez mais ciente e convencido também que a honestidade e a proximidade que nós temos com todas as pessoas, desde a pessoa que prepara os equipamentos ou o jogador que vai para dentro do campo durante 90 minutos, a proximidade tem que ser construída. Tu não vais conseguir uma proximidade desde o primeiro dia. É uma proximidade… tu vais construí-la ao longo de um tempo. Por isso é que eu gosto de falar em projetos e não em momentos. Porque hoje em dia em alto rendimento tu falas para ganhar sábado ou domingo. Ponto. Não falas para ganhar a época. Para ganhar e criás bases para ganhás uma época e construís boas bases para o futuro. Mesmo se passa nas casas. Se tu não tens boas fundações, esquece. A casa mais tarde ou mais ciente num temporal, venha baixo. Portanto, eu acho que isso se constrói com o tempo. Agora, estou cada vez mais ciente que tu seres próximo e criás uma relação ao mesmo nível e não uma relação de cima para baixo, porque muitas vezes existe esse tipo de lideranças. Eu acho que se houver uma empatia, uma forma como tu te consegues perceber o outro lado, eu acho que caminhas para um entendimento da pessoa como um todo. Porque um jogador não chega ao terreno só para jogar. O jogador terá os problemas dele de casa, se tiver a mulher doente ou o filho doente. O conforto que muitas vezes os clubes não dão para suportar esse tipo de situações é fundamental. Portanto, estamos a falar de alto rendimento. Atenção, eu acho que é extremamente importante termos sempre isso em consideração. Agora, diz-me assim, isso muitas vezes não é pensado agora. Eu acho que isso cada vez mais tem que ser pensado, porque hoje em dia temos tudo. Queres a informação que está a acontecer na Rússia, tens. Queres mandar vir alguma coisa de algum lado, no dia a seguir tens quase certeza, a menos que não queiras. Portanto, agora, a forma como nós lidamos com tudo isto, porque o jogador hoje em dia tem tudo aquilo que quiser, acho que é importante. E acho que é importante nós estarmos do lado, muitas vezes, de quem está a receber este tipo de informações. Eu dou-te um exemplo claro e que vai acontecendo hoje em dia e que é muito atual nos clubes. O facto de o jogador ter um preparador físico pessoal, uma pessoa que ele sente e que tem confiança para lhe dar algo mais que ele não tem. Temos que saber lidar com isto. Temos que saber, se calhar, criar uma ponte de ligação entre o clube e, de facto, essas pessoas que estão com os jogadores e não fazer ao contrário, que muitas vezes é dizer, não podem fazer isso. Ou não devem, ou acho que não deviam ir por aí porque tudo aquilo que vocês fazem no clube já é mais do que suficiente. Eu acho que devemos compreender também o outro lado. Ok, se a tendência, de certa forma, está a caminhar e a levar os jogadores a fazerem isso, vamos perceber o porquê. E vamos não castrar, mas pôr-nos ao lado e dizer assim, ok, todos querem ter o seu tipo de trabalho e todos querem ter sucesso com isto, agora vamos, vai existir uma ponte de ligação e de comunicação que muitas vezes não existe e que é castrada logo à partida pelo treinador porque o pensamento é logo isto e eles não percebem nada. Talhar percebem e nós temos que estar também a entender o outro lado. Olha, e tu achas que o treinador, da mesma maneira que ajuda o jogador a ser melhor jogador, também ajuda o jogador a ser melhor pessoa? Achas que tem esse poder? Eu acho que... Isto é, achas que num grupo de 25, 26 jogadores pode haver um ou dois que, enfim, não vou dizer que são más pessoas, mas que não dão tanta importância a isso, não se relacionam tanto, não comunicam tanto, não fazem o treino, vão para casa, não convivem. Achas que o treinador pode, de alguma maneira, ajudá-los ou transformá-los em pessoas de grupo, em pessoas que contribuem para além daquilo que fazem no campo? Ou achas que não, porque não consegues chegar aí? Eu acho que consegues se aquilo que tu fores transmitindo ao longo do tempo perante o grupo e aquilo que eles forem sentindo dos colegas for de sentido comum e de nós. Porque muitas vezes olhamos e o jogador olha-se para o eu. E o treinador, a mesma coisa. Tu cada vez mais vês um egocentrismo à volta do treinador que é o super sumo. Não, eu vejo as coisas sempre do lado plural, que é aquilo que nós somos, o que nós queremos fazer, nós enquanto equipa técnica, obviamente que eu dou a cara nas conferências de imprensa e onde quer que seja, para defender aquilo que são os nossos interesses e derrotas, vitórias, o que quer que seja, estou cá, mas é o nós, porque eles também me ajudam a ser aquilo que eu sou no dia a dia. E, portanto, eu acho que o mesmo se traduz para o jogador. E se nós tivermos esse impacto nele, porque existem diversos exemplos, eu também, de certa forma, já passei por eles e já continuo a falar com determinados jogadores e sinto que tive impacto nesse sentido, de melhorá-los também enquanto cidadãos do mundo. Acho que temos impacto, acabas por ter impacto, porque eles vivem se calhar mais connosco do que em casa e mais do que vivem a vida lá fora. Portanto, ainda que eu seja muito apologista de cada vez mais nós termos objectivos naquilo que queremos fazer no clube. Porque o jogador cada vez mais não quer, se tu estives num ambiente de Liga Europa ou de Liga dos Campeões, tu estás consecutivamente no clube. Ou seja, ou estás em recuperação ou estás a jogar e vens treinar para recuperar. E, portanto, andas aqui nesta temática que tens que saber perceber também que a pessoa existe e que a pessoa tem família e que a pessoa quer estar com quem lhes faz bem. Portanto, eu acho que tem impacto. Isso que tu falaste agora, do jogador passar muito tempo no clube, é decisivo porque também na parte do recrutamento deve obrigar os clubes e os treinadores a pensar não só no jogador que estão a contratar, mas também na pessoa que estão a contratar. Tendo em conta que passam tanto tempo juntos, que passam mais tempo convosco, mais tempo juntos com os colegas, com os treinadores, com a família. Isso também deve ser tido cada vez mais em conta, não achas ou não? Eu acho que sim. Aliás, uma das coisas que vou sentindo também na pele é que muitas vezes quando me ligam para saber sobre um determinado jogador porque estão interessados ou não vão perguntar como é que ele é em termos de perfil técnico. Não, olha, como é que ele é em quanto pessoa? O que é que ele aporta a um grupo? Como é que o vês integrado numa cultura diferente? Será que vai dar? Será que não vai dar? É uma pessoa muito apegada à família? Vai precisar da família? Porque tudo isso tem impacto e eu acho que isso muitas vezes não é pensado. É só se olha para o jogador naquilo que é o rendimento dele num determinado contexto e depois chega ao outro contexto, que é completamente diferente, uma cultura diferente, sem família e muitas vezes está sozinho, e ele não vai render da mesma forma. Agora, como é que tu consegues encontrar este equilíbrio e como é que tu consegues, ok, vou contratar, mas vou tentar também perceber aquilo que ele é, lá está, voltamos àquilo que eu te disse, são jogadores de futebol sim, mas são pessoas que jogam futebol. Olha, João, vamos agora, vou passar a outra parte. Tu és um treinador, também um analista, não é? Mas tu começaste a tua carreira como analista, fizeste muito boa parte dela como analista e eu acho que nos últimos anos não houve coisa que tenha evoluído tanto como a parte da análise, porque hoje mede-se tudo, analisa-se tudo, o jogo, o GPS, a nutrição, a fisiologia, enfim, a psicologia, tudo, tudo é analisado, até porque a evolução tecnológica deu um grande contributo para isso. Como é que vês isso? Analisam-se coisas a mais, não se analisam coisas a mais, sobrevaloriza-se a análise, como é que... E as conclusões que essas análises mais quantitativas têm, assim, num traços gerais, como é que olhas para isso? Para essa evolução, para esse mundo, para essa catrafada de muitos que agora... Sim, sim, tem existido bastante isso e eu acho que nós, eu enquanto treinador, penso muito pelo lado de entender se aquilo que nós estamos a receber, seja dados, seja planos nutricionais, seja preparadores que têm que entender uma forma de estar e de jogar, eu acho que tudo vai entroncar naquilo que é a ideia que o treinador tem para a equipa. Portanto, se tu entenderes a forma como nós queremos jogar, a forma como nós queremos jogar os jogos, a nossa forma de estar, tudo isso vai ter impacto depois na forma como tu analisas um adversário, a forma como tu vais procurar criar problemas num determinado exercício ao longo do treino para eles arranjarem soluções perante aquilo que vão, de certa forma, encontrar. Eu acho que isto se aplica em todas as áreas que hoje em dia temos no futebol, desde o scouting, a forma como tu vais contratar um jogador segundo uma maneira, uma filosofia que o clube tem, se for um scout, se fizermos um scouting ao sabor do vento, que é receber chamadas de empresários e estarmos aqui, opa, isto quer dizer bom, isto não sei o quê, opa. Quer dizer, toda a gente, se fores a ligar um empresário, acho que não há um empresário que tenha um jogador mau. São todos estrelas e são todos os melhores. Agora, se lhe pedires a ele, olha, então me meta a Mons a jogar, quais é que vai pôr? Vai, vou pôr os meus, claro, obviamente. E, portanto, eu acho que isto tudo, daí eu já te ter referido isso e eu acho que temos que caminhar cada vez mais para isso, que é, olha-se para o resultado, sim, mas muitas vezes não se olha para aquilo que é o processo que o treinador quer implementar e que hoje em dia é cada vez mais raro tu teres treinadores de tanto tempo num determinado processo. Tens exemplos claros em que houve uma mudança de paradigma daquilo que aconteceu com o Arsenal recentemente com o Miquel Arteta e que agora está a saber os resultados que está a ter, portanto, não estou a dizer que ele vai ser campeão amanhã, tem grandes probabilidades que isso aconteça e que tenha sucesso nesta época, agora, as bases estão a ser solidificadas para que nos próximos tempos seja um processo, não digo de automatizar, mas de muito mais fácil de as peças se engranarem todas e o motor fluir sem nenhum... Mas achas que esse processo deve ser o processo do treinador ou do clube? Eu acho que muitas vezes tem que ser do clube, agora, o clube, se tu me disses assim, o que é que tu achas dos clubes, eu acho que os clubes hoje em dia agam à deriva, muitas vezes, porque não sabem aquilo que têm, não sabem aquilo que querem e, muito pior, não sabem aquilo que querem ser, porque lá está, vive-se para o resultado, não se vive para o processo, não se vive para uma maneira de pensar aquilo que se pretende fazer. Eu acho que isso reside muito aquilo que... os insucessos que depois vais tendo em determinados clubes, porque contratas hoje um, contratas hoje outro, treinador, ou seja, as diferentes formas de pensar não são, se calhar, as mais corretas, porque depois o Presidente também vai mudando, agora, tu tens mais do que exemplos para perceber que numa realidade de City, por exemplo, há uma constância, ou seja, desde o... sei lá, o Roberto Mancini passando para o Pellegrini, enfim, já há ali uma linha orientadora há bastante tempo. O Manchester City não está a jogar assim desde que o Pepe chegou, porque já existia uma maneira de pensar, já existia uma maneira de estar. Agora, obviamente, tu contratas um treinador que depois vai limando determinadas arestas que é preciso na casa, vai acrescentando janelas de forma diferente, vai tornando a casa muito mais eficiente. Portanto, eu acho que isso... Eu acho que deveríamos caminhar mais para esse tipo de projetos. Agora, diz-me assim, há tantos treinadores que querem emprego? É verdade. Eu acho que isso também é culpa, de certa forma, do mercado tão grande que se existe em termos... porque todos querem trabalhar, todos querem ter projetos e pronto, isso é cada vez mais difícil, parece-me. Voltando à parte da análise, as vantagens parece-me claras, evidentes. Não vale a pena estarmos aqui a falar das vantagens de se analisar as coisas quantitativamente e depois qualitativamente. Mas achas que nesta evolução toda que tem havido, da análise, da tecnologia, das duas coisas juntas, há desvantagens nisso? Há desvantagens para os vossos treinadores, para os jogadores? Ou achas que essas desvantagens são consequência daquilo que se faz com essa análise? Eu acho que tu tens muitas vantagens se souberes e se já tiveres uma base muito bem pensada para aquilo que tu queres fazer no teu dia-a-dia. Eu dou-te um exemplo. Se eu tiver um analista que chegue à minha beira e me diga João, tenho aqui 50 minutos daquilo que vai ser o adversário. E eu começo a pensar, esses 50 minutos vão-me facilitar a vida para eu preparar uma semana que tenho pela frente? Tenho que se calhar objetivar mais. Tenho que se calhar fazer ver o analista que perante uma determinada maneira de jogar que nós queremos, saber se ele encontrou as soluções ou outras soluções de outros adversários, por exemplo, para entroncar naquilo que eu quero fazer enquanto treinador e planear aquilo que quero fazer. Agora, eu acho que hoje em dia, se nós não conseguimos perceber o contexto de onde vem os números e como é que os números vêm, há um exemplo que eu acho que foi o Oscar Cano, não tenho bem a certeza, mas eu penso que foi o Oscar Cano que deu este exemplo numa formação que deu à Sport Trail recentemente, que falou numa coisa extremamente interessante, que é, vamos pensar em contratar um 6 que me consiga fazer passos na profundidade e entre linhas de determinada forma e chega à frente dados do Sérgio Bosquetes, por exemplo. Epá, mas o Sérgio não é o jogador para fazer esse tipo de… ok, o Sérgio não é o jogador para fazer esse tipo de situações, mas ele permite que outros tenham outro tipo de espaço para fazer esse tipo de passo. Ou seja, os dados aqui, para determinados contextos, diziam assim, opá, eu não vou contratar o Sérgio, o Sérgio não faz sentido nenhum para aquilo que eu quero, não é? Agora, eu se conseguir perceber aquilo que acontece antes, dentro daquilo do momento que eu quero ou na posição que eu necessito para fazer este tipo de situações, a minha interpretação dos dados que me são dados é diferente daquilo que é a quantidade de informação que existe. Ou seja, acho muito interessante nós termos sempre a capacidade de contextualizar aquilo que nos é dado. Porque a quantidade de informação é tanta que, se nós não soubermos e se não tivermos as nossas ideias bem assentes dentro e balizadas naquilo que nós pretendemos, vamos andar… quer dizer, tornam-se decisões em bases e números. Acho isso inconcebível. O Rui Faria, recentemente, num podcast, falou de ser… falou-se na questão de hoje em dia os preparadores, os data scientists, falarem em interromperem um treino para dizer que os dados já bateram lá em cima no GPS. Calma lá, não é? Calma lá. E eu acho que isso, lá está, depende depois muito da forma como nós abordamos as questões e como nós estamos, desculpa, em treino, ou seja, como é que nós, perante este tipo de evolução que existe, somos capazes de fazer as coisas como nós intuímos, estás a perceber? E isso é cada vez mais patente, nós não somos computadores, nós não somos máquinas, somos pessoas que sentimos determinadas coisas, eu pelo menos penso assim, percebe, sou muito desse tipo de treinador. Sim, isso é uma discussão, enfim, apaixonante quase, porque os dois lados querem o mesmo, só querem o mesmo de maneira diferente, não é? E isso é muito interessante. E tu falaste aí também na parte da quantidade de informação que temos disponível hoje, já falaste nisso. Isso acontece no futebol e acontece no dia-a-dia, connosco, por isso que não estamos no futebol, mas que temos, somos bombardeados com informação e com essa evolução analítica, isso também se tornou uma realidade no futebol. a quantidade de informação que vocês têm, eu não faço sequer noção, porque não estou por dentro desse processo, mas isso obriga a um cuidado muito grande naquilo que vocês querem transmitir por um lado. E depois há aqui outra coisa interessante, porque vocês falam muito nisto, que é transmitir a informação certa, precisa, curta, mas depois há outra parte que é a informação que vocês não transmitem. Isso para mim é muito interessante porque vocês treinadores transmitem aquilo que querem para eles, mas depois têm uma quantidade de informação que não transmitem, mas que fica convosco na mesma. Como é que vocês, no banco, no treino, lidam com isso? Isto é, vocês querem passar uma informação concreta, mas depois têm muita outra informação atrás que não estão a passar e não querem passar. Como é que lidam com isso? É fácil segurar-te e dizeres, opá, nós sabemos isto, mas não queremos dizer, não sei se me estou a fazer entender, mas... Sim, sim. Olha, dou-te um exemplo recente que eu acho que é mais fácil de compreender e não há problema nenhum. Nós, enquanto estamos no banco durante um jogo, eu recentemente, no Reims, tinha a responsabilidade de ter o auricular que vinha a informação do analista. Exato. E tive que, ao longo do tempo e de conhecimento também do próprio treinador, perceber que informação passar, perceber se fazia sentido naquele momento passar informação ou não, perceber se com o auxílio ou não do iPad, que muitas vezes temos ali a transmissão com um delay de 30 segundos, conseguia passar melhor a informação, portanto, toda esta gestão e, para além disso, estares atento ao jogo, porque há muitas coisas que acontecem ali no momento que tu tens que estar vivo, ou, de certa forma, tens que estar disponível e pronto para atuar no que quer que seja. Portanto, isto tem que ser tudo muito bem gerido, tem que ser tudo muito bem filtrado, porque, se calhar, tens um analista que até é muito reativo perante aquilo que está a acontecer no jogo e tu estás aqui a ouvir e, muitas vezes, até tiras e dizes assim, dois minutos e não quero ouvir, e dizes sim, 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 ou então tens aquela capacidade de estar a ouvir, mas completamente focado naquilo que está a acontecer. Estás a perceber? Agora, eu acho que, cada vez mais, daí falar e da importância de se conhecer as pessoas de forma plena, de certa forma, porque tu, trabalhando com as pessoas, tu não consegues associar aquilo que é a tua maneira de ser da tua forma de estar em termos profissionais, não é? É importante entender timings, se vamos passar a informação ao treinador ou não. Eu tinha muito esta questão porque nunca tinha trabalhado com o Oscar e tive sempre este cuidado de ir ao longo das semanas, ao longo dos jogos e percebendo que se fazia sentido ou não dizer. Ele sentava-se, muitas vezes vinha a ter, sentava-se e, ó, Oscar, olha, atenção a isto, 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 ok, levantava-se e não vinha a interromper. Já tive treinadores que não gostavam que fossem interromper durante o jogo, não lhes sentia conforto. Portanto, há que ter muito equilíbrio naquilo que queremos transmitir enquanto informação. Agora, lá está, tens treinadores que até pessoas na bancada têm a ver os movimentos que fazem e de forma é que fazem. Só para os treinadores, não é para os jogadores, só para os treinadores. Isto acontece hoje em dia. Portanto, há tanta coisa, Vasco, que, de certa forma, nos surpreendem muitas vezes pela positiva ou outras pela negativa, mas isto é o mundo em que vivemos, ou seja, o mundo da informação, a forma como nós queremos depois tratar e filtrar esta informação depende de cada um e de quem lidera, sobretudo, os projetos. Olha, estava a falar aí da parte de saber se, perceber como é que se deves transmitir alguma coisa ou não. Claro que cada caso é um caso, cada jogo é um jogo, cada jogador é um jogador diferente e há jogadores que lidam melhor com isso, outros não. Como é que tu determinas o que é importante ou não? Como é que tu, regra geral, porque já há certo, não há, os casos variam, mas como é como é que tu determinas, tomas essa decisão, baseias-te em que eu? Olha, eu ainda não tive nenhuma experiência onde tinha que tomar essas decisões, ajudava-se sempre para a tomada de decisão, porque eu acho que essa é a função de tudo junto, de auxiliar a quem toma decisões e se nos for pedido o que é que tu farias, eu dei sempre a minha sincera opinião, agora, a forma como nós partilhamos esse, de certa forma, esse conhecimento, é importante, sem dúvida, perceber quem é que o está a receber, porque uns recebem de uma forma, outros recebem de outra, outros veem como a tua opinião é muito válida, mas eu não a vou levar em consideração porque penso de outra forma, e agora, intuição, eu considero que é extremamente importante, por muita informação que tu vais recebendo, por muita informação que tu tens, eu acho que a forma como tu intuis determinadas coisas, nas substituições, percebes, pá, estou a sentir que isto pode acontecer de forma diferente com estes jogadores, se eu meter estes jogadores, as interações vão ser diferentes aqui no meio-campo, não é? Intuís isso, ouves a opinião e tomas a decisão, há treinadores que tomam a decisão, ponto, nem querem ouvir a opinião dos outros juntos que estão ao lado deles, percebes, agora, há que ter sempre sensibilidade e equilíbrio na forma como nós o fazemos, agora, é como eu te digo, ainda não estive do lado em que tomo decisões dentro de uma liderança de um projeto, mas eu sou muito do aspecto intuitivo que... coisas, porque estás sempre a ler informação, estás sempre a ler no jogo, estás sempre a ler constantemente o jogo perante aquilo que está a acontecer, uma perspectiva diferente de quem está em cima como analista, outra perspectiva de quem está ao teu lado como adjunto, agora, capacidade de se servir e depois tomar a decisão, acho que é fundamental e eu irei sempre, privilegiar ouvir opiniões, mas, no fim, intuir com aquilo que eu também penso durante uma determinada situação. E a juntar essas perspectivas que falas, ainda é a perspectiva do jogador, não é? Sim. E isto, essa parte, eu vou a muitos jogos e vejo, normalmente estou perto de analistas que estão cá em cima na bancada e que dão feedback com... constantemente, constantemente, e é recorrente, coisas de questões mínimas, de métodos, de detalhes, enfim, coisas que a mim me fazem alguma confusão, mas eu não sou treinador e não sei se estou certo ou errado, nem quero saber, mas o que eu queria perguntar é, para um jogador que está com uma equipa técnica assim, ou seja, que está constantemente a dar feedback, que está constantemente a corrigir, o jogador está com 10 jogos com essa equipa técnica, ao fim de 10 jogos esse jogador não está mais desinteressado do jogo, daquilo que se passa à volta dele, não achas que se está a matar um bocadinho essa intuição que te falavas do jogador, ao dar essas correções constantes? Tu tens treinadores que estão constantemente a dar-te correções em treino, em jogo e muitas vezes massacram demasiado a cabeça do jogador. Eu acho que isso é extremamente... perjudica mais do que ganhas com isso. Agora, eu sinto e estou convicto que o treinador não é dono de todas as respostas, eu não tenho solução para tudo, para o problema que está a acontecer, eu não tenho, perante uma determinada situação, eu tenho de fazer que o jogador em treino e em jogo seja autónomo. Então estamos ali para orientar, não estamos ali para massacrar e para ser chatos de certa forma com o jogador, porque é como tu dizes, se ao longo de 10 jogos eu estiver sempre a massacrar os jogadores, a linha defensiva, ou o que quer que seja, perante as situações, vai chegar ao momento que o jogador já nem me pode ouvir. E é isso. Sim, e não era nem tanto por isso. O jogador vai chegar ao jogo 11, por exemplo, e não vai estar tão atento ao que se passa à volta dele, porque sabe que se tiver uma coisa de mal, alguém lhe vai dizer. Entende? Claro. Por isso é que eu te estava a dizer, eu gosto muito que o jogador seja autónomo. Tu estás ali em treino, num determinado exercício, eles é que têm que encontrar as soluções. Daí eu achar extremamente importante, no planeamento de um treino, tu quando fazes a dinâmica do exercício, seja um, dois toques, o tempo, tens que falar uma coisinha que se diz, regras de provocação, o que é que eu quero provocar com as regras nos jogadores? O que é para eles encontrarem as soluções? Estás a entender? Eu não quero, eu não vou pôr soluções. Não. Eu vou pôr regras, entre aspas, que provoquem aquilo que eu quero que aconteça. Estás a entender? Que é diferente de soluções que eu vou criar para o exercício, porque as soluções são os jogadores que vão dar. Daí eu falar da questão do jogador autónomo. Se o jogador consegue, agora, reformulando um bocadinho anteriormente, se eu consigo sentir o jogador, e o jogador for à minha beira e perguntar-me, ministro, mas o que é que eu poderia fazer aqui? Isso aí já é diferente. Ministro está a achar que este espaço aqui é mais importante, e eu acho que se calhar é mais ali. Ok, então vai ali e percebe se esse espaço é efetivamente bom ou não. Mas é o jogador que fica sempre por cima nesse confronto. Imagina, tu dizes ao jogador, eu acho que está aqui. E ele diz-te, não, eu acho que está aqui. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. E eu tenho que perceber o lado dele, porque aí ele está a sentir lá dentro aquilo que está a acontecer. Mas ele também tem que ter a capacidade de ouvir e dizer assim, quem está de fora também está a ver este determinado tema. Estás a perceber? Nunca criar a ideia de que... É aquilo que eu costumo dizer, e que sinto de forma mesmo convicta. Nós temos que saber criar, perante os jogadores e dos próprios jogadores, uma relação saudável com o erro. Estás a perceber? Porque se não, é aquilo que eu estou a dizer. Eu não sou dono de todas as respostas, eu não sei tudo, eu não sei quais é que são... Percebes? Eu estou ali dentro de um determinado contexto. Obviamente que estou ali para orientar e para dentro daquilo que é o conhecimento auxiliar. Agora, tenho que ter também capacidade de... Eu posso estar errado. O jogador pode muitas vezes equivocar-se. A forma como eu vou conseguir gerar e criar esta relação saudável, que tem que ser uma relação saudável com o erro, é fundamental. Fundamental. E o jogador tem que entender isso. Todos nós erramos. Não vou cair em cima do jogador. Quem mais do que um jogador, quando falha um passo, o treinador precisa estar a dizer que... E Deus me lembre. O jogador já se sente mal, por si só, com esse tipo de situações. Estás a perceber? Agora, acho que isto não há uma solução, não há uma bíblia, de certa forma, para... Eu acho que é ir sentindo, consoante aquilo que está a acontecer, perante o contexto que é, perante a cultura que é, perante a forma como nós nos aculturamos, de certa forma, a diferentes contextos. Tu vais treinar em Portugal, é completamente diferente de treinar no Catar, é completamente diferente de treinar na Inglaterra. Portanto, e nós, enquanto treinadores portugueses, acho que a nossa capacidade de adaptação é inacreditável. Aliás, os exemplos são mais do que vistos e o sucesso que tem acontecido, por esse mundo fora, a nossa adaptabilidade constante e termos sucesso perante essa adaptabilidade. É fundamental. Olha, tocaste aí num ponto que não estava aqui no guiar, mas vou pegá-lo, que é, vou pegar nele, que é o erro e como lidar com o erro, porque isso agora é, enfim, nós hoje olhamos muito só para quem ganha, o segundo é o primeiro dos últimos, como se diz por aí, errar é uma tragédia quase, e tu falas aí na importância do erro, de lidar com o erro, de ter uma, de estar familiarizado com o erro e perceber que o erro faz parte do processo e do progresso. Como é que tu trabalhas isso? Como é que fazes isso no treino? Provocas o erro propositadamente, não provocas, mas quando erra, tu relativizas, como é que abordas essa questão? Olha, eu acho que... Ah, desculpa, achas que é importante no treino provocar erros? Levar a que os jogadores errem de propósito? Eu acho que é importante... Quando seja possível gerir frustrações, porque o jogador, perante um determinado problema, fica frustrado e fica condicionado depois para aquilo que vai acontecer. A forma como ele lida com esse tipo de situações, nós temos que detectar, com a ajuda também de adjuntos, porque eu gosto muito do treino em que, dentro de um exercício, há responsabilidades, entre aspas, dentro das pessoas que estão a orientar o exercício, estás a perceber umas mais para a parte ofensiva, outras mais para a parte defensiva, o treinador mais com um plano de exercício como um todo, para intervenir em determinados feedbacks de forma mais precisa. Agora, era isso que eu te estava a dizer, isso depois vai entroncar naquilo que eu te tinha falado do conhecimento enquanto pessoa também daquilo que é o jogador. Porque se eu sei criar contextos em que vou gerar determinadas frustrações, em treino e em jogo isso também acontece, eu tenho que saber trabalhar. Eu tenho que saber... Não digo condicionar, porque condicionar, quando tentas condicionar alguma coisa, é muito difícil chegares ao ponto em que queres. Agora, eu acredito bastante na forma como nós conseguimos, de certa forma, criar curtos circuitos ali para questões das frustrações. A forma como tu, perante um determinado erro, ou erro constante em que já estás a provocar determinadas situações em que o jogador já está massacrado, como é que ele lida com isso, porque isso depois tu tem influência durante 90 minutos, a concentração que tu tens de ter durante o jogo. A forma como depois tu te relacionas com os teus companheiros de equipa sem que todos percam o rendimento. Portanto, eu acho que é importantíssimo. Olha, vamos voltar à parte da análise, à parte da informação e à parte... Porque isto, análise mais informação, vai dar uma coisa que... Não vai dar, mas é uma coisa que se fala muito, tem a ver com a robotização do jogo, dos jogadores. E tu falaste em alguém que é um crítico acérrimo disto, que é o Oscar Cano, que bate muito nisso, bate muito até na questão tática, no Big Data. Enfim, eu tenho uma visão muito disruptiva do que se faz agora. Mas pegando na robotização, como é que vês isso e como é que, como treinador, liras com isso? Como é que... Eu acho que... Acho que há uma realidade, acho que acontece, primeiro? Eu acho que acontece, começando logo por quem dirige as equipas. Era aquilo que eu te estava a dizer. Tu tens treinadores que dirigem consoante aquilo que sentem, e tens treinadores que dirigem consoante aquilo que vai vendo dos outros e vai querendo aplicar naquilo que é o exercício. Tu vês hoje em dia os livros do Pepe Guardiola, com os exercícios todos que ele tem, ou quase todos, ou não interessa. E tu vês, aquilo é a Bíblia, vamos à missa com isto. E aí vão eles. Estás a perceber? É um bocado este o sentimento que eu vejo e que, de certa forma, não concordo, porque eu acho que não vai ser o Guardiola, não vai ser o Clópe, não vai ser o Mourinho que vai estar ao nosso lado para tomar as nossas decisões. Vai ser tu. Vai ser tu que tens que tomar as decisões. Vai ser tu que vais criar soluções para que determinadas coisas aconteçam. e pensar sempre dessa forma. E lá está. Pegar na questão dos dados, pegar na questão da Big Data, pegar na questão de pode auxiliar, sim. Eu não estou a dizer que não pode auxiliar agora. Tem que ser sempre contextualizado perante aquilo que tu és. E não me interessa a mim ter dados. Eu, por exemplo, eu gosto de perceber, através dos dados, as questões compactas da equipa. Se é uma equipa que, entre linhas, permite muitos espaços, se ao longo de um determinado perde bola, qual é a distância entre linhas, qual é a média distância entre a linha média e a linha defensiva. Uma coisa que muitas vezes não se vê e que já, de certa forma, não é pedir, mas em conversa com pessoas que trabalham nessas grandes empresas, falarem na questão de que, pá, muitas vezes há tantos GPS, há tanta coisa, e alguém já se lembrou de pôr um GPS na bola. Percebes? Põe um GPS na bola e ponham a questão de que, se calhar a bola, que é aquilo que é, que gera e que cria confrontações, que cria duelos, que cria... Põe um GPS na bola. Põe a forma como a bola te pode dar informação perante aquilo que tu és enquanto equipa. Estás a entender? E falando isso, falando na questão da distância do último homem da linha defensiva perante a linha de proteção de baliza, a linha de fundo, percebes? Portanto, há aqui tanta coisa que tu tens que saber priorizar perante aquilo que tu és enquanto equipa e que tipo de informação é que tu é relevante. Eu penso muito dessa forma. Se tens uma equipa menos compacta, ok, onde é que é menos compacta? Quais é que são mais as debilidades que nós podemos retirar dentro disso? Falava muito com o analista de dados que tinha no estado de Rens, que era, ok, tu tens estes dados e estes dados estão na máquina, como é que eu consigo ver, de certa forma, em exemplos de jogo, essas coisas a acontecerem? Estás a perceber? Contextualizar sempre aquilo que nos é transmitido. E dizer, opá, João, equipa pouco compacta, olha, tem aqui 30... É uma equipa de 42 metros. 42 metros, mas em que momento? Um momento de transição, um momento de organização defensiva, pressionando alto, não pressionando, permite espaços dentro, permite mais espaços fora, e depois entroncar naquilo que nós queremos ser, que é fundamental, é fundamental, percebes? Não sei se entende este... Sim, 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 sim. Estava a focar mais na robotização dos jogadores. Sim. Porque, enfim... Ele depois começa a... Claro, claro, visse o espetáculo, sem problema. Porque isto tem sido muito criticado por jogadores que ainda jogam, por jogadores que já não jogam. Sim. Há uma queixa que tem sido cada vez mais recorrente. Enfim, e se nós virmos os jogos, conseguimos perceber um bocadinho que isso acontece, não é? Porque... Enfim, a robotização, para mim, leva-me sempre a pensar nos jogadores que dão equilíbrio à equipa, que não têm rasgo... Vasco, vamos a um exemplo muito concreto, que hoje em dia se fala bastante, que é a orientação corporal do jogador perante... uns dizem que têm que receber aberto, outros dizem que têm que receber com o pé mais afastado para se escudar. A natureza de cada um vai evitar isso. Agora, se tu puderes ajudar em determinadas situações onde... Tu vais dizer ao Modric como é que ele tem que receber, orientado ou não. O Modric até pode receber fechado porque lhe dá mais jeito para depois rodar e pintar e ir para o outro lado. Estás a entender? É isso. Para mim, o caso mais flagrante desses é o Tiago Alcântara, que recebe sempre nada orientado, ou melhor, ser orientado para ele. Para ele, mas ele consegue encontrar as soluções perante aquilo que ele é. Perante aquilo que ele é. E é isso que eu estou... E é isso que eu acho fascinante e tem que ser também parte do nosso trabalho, que é compreender essa natureza daquilo que é o jogador. compreender que, por mais que tu tenhas na ideia que tu fazes de uma determinada forma, pá, ele não faz. Ele não faz. Ele faz, segundo aquilo que ele lê, perante o contexto e as situações em que vai vivenciando, ele faz daquilo daquela forma e tem sucesso para o fazer. Agora, tens situações, recentemente, tinha um jogador num plantel que, assim que recebia a bola num momento de transição ofensiva, a orientação do corpo para ele era sempre orientado para a bola e quando levantava e fazia imediatamente o passo, em, sei lá, 60% a 70% falhava os passos. A forma como tu depois aí consegues, de certa forma, com exemplos do contexto de jogo e de treino, tentar melhorar o jogador. Não é robotizar, ele tem que sentir que, se calhar, tem que mudar determinadas coisas nele, determinados comportamentos, para ser mais eficaz naquilo que é o momento de transição ofensiva. Porque é um momento de grande, um momento muito caótico em que tu olhas, estás focado só praticamente para a bola e o momento quando tens de olhar para cima e perceber onde é que são os passos para meteres a bola, para saís da zona de pressão, ele disse que não conseguia fazer de forma correta, percebes? Agora, esta gestão, esta contextualização, eu não lhe posso estar a dizer que tens que fazer sempre desta forma, tens que te orientar sempre assim para fazer isto, não. Pensa-me, tens aqui esta situação que é um aspecto a melhorar, como é que o vais conseguir melhorar? Como é que nós, perante esta situação, vamos criar-se os contextos para tu fazeres e começares a ter sucesso nisto e sentires melhoras naquilo que é a tua prestação? Porque depois lá está. Era isso que eu te estava a dizer e que falamos anteriormente. Este tipo de situações depois geram frustrações. Certo? Como é que tu geres tudo isto? Impecável. Olha, João, as últimas duas experiências da tua carreira como treinador adjunto foram na equipa SUB-23 do Benfica e foi no Stade de Remo, que era a terceira equipa mais jovem da Liga Francesa e isto vai dar aos jovens, que é outro dos temas, outra das discussões que está muito acesa e muito em aberta hoje em dia. Tu lidaste nestes dois plantéis com muita malta jovem, com muitos jogadores jovens. Quais são as tuas impressões sobre, primeiro, sobre os jovens de hoje, com o que eles tu lidaste e sobre a discussão que anda à volta deles? Achas que é uma discussão que faz sentido ter? Uma discussão que é importante porque há realmente diferenças significativas de usando esta parte, como é que vês isso? Olha, eu acho que hoje em dia a emancipação do jogador é muito rápido, ou seja, tu tens um António Silva hoje a jogar na equipa principal do Benfica a titular e olhavas há 10 ou 15 anos atrás um jogador com a idade dele de jogar numa primeira equipa e era praticamente impossível. Portanto, eu acho que cada vez mais tem que se fazer e criar condições para que hajam bons momentos de transição daquilo que é o futebol jovem para o futebol profissional. E eu considero que aqui em Portugal nós estamos a trabalhar muito bem isso, não é só o Benfica, os outros clubes também. O Benfica falo por experiência própria daquilo que a oportunidade tive em trabalhar no clube, mas digo, no modo geral, a forma como a Federação pensou, o Campeonato Sul 23, por exemplo, a forma como está construída, a forma como cria condições para os jogadores que saem de uns e querem fazer esta passagem para o futebol profissional de forma experiente. Acho que é muito bem pensada, coisa que não tem diferença. Nós, por exemplo, o ano passado trabalhei diretamente com o Gué Quintiquet, que foi agora para o Paris Saint-Germain, e ele no ano anterior tinha sido emprestado pelo Reims, para um clube, para ter tempo no jogo, para ter... o mesmo está a acontecer agora com o Henry Coffey no Passos de Ferreira. Portanto, é um jogador que está em final de processo de maturação, que precisa de um contexto competitivo bom, alto, para que quando voltar ao estado de Reims novamente, a performance dele seja completamente diferente. Eu acho que isso é muito bem pensado. Agora, se me disseres assim, em França estão a trabalhar bem essa transição? Não, não estão. E senti isso na pele porque via, e tive a oportunidade de trabalhar com jogadores, que se calhar estivessem num contexto competitivo alto, ou seja, mesmo tendo 17, 18 anos, rapidamente tinham encaixado na nossa equipa a jogar a titular. Ou seja, ainda assim, tínhamos jogadores extremamente novos, e que já conseguiam fazer esse tipo de... já ter esse tipo de maturação, e por isso é que jogavam, e éramos a equipa que tinha a média mais baixa da Liga. Olha, mas tu há bocado tocaste aí na parte do erro, e hoje em dia fala-se muito que os jovens, da pouca resiliência, da pouca capacidade de aceitar os erros, nesse aspecto também sentiste isso? Sentiste que eles frustram-se mais rápido, querem chegar muito mais rápido lá cima, se não jogarem, amuam... Como é que isso também... Eu acho que... Essa parte mental e psicológica, esse perfil dos jovens... O ego do jogador jovem é inacreditável. Porque, pá, no caso do Benfica, onde tens a saída do João Félix, cria ali uma... à volta, quer dizer, quantos mais Félixes vão sair? Ou seja, todos pensam que sou Félix, entre aspas, quando Félix só há um, e a forma como ele o fez, fez muito bem. Agora, nem todos têm que ser assim. Nem todos têm que estar na formação e chegar à equipa principal e ter rendimento. Portanto, o ego é tão grande, hoje em dia, de um jogador que quer tudo de forma tão apressada, porque a nossa sociedade também vive de forma apressada, eu acho. Claro. O que nós falávamos, nós temos as coisas para ontem, tu mandas... É tudo apressado, quer dizer, não sabes saborear o momento, não sabes saborear a oportunidade que estás a ter de estares a trabalhar no Estudo 19 ou no Estudo 23, percebes que és tudo para ontem. E isso nos jovens é... Eu acho que acaba por ser muito prejudicial eles não terem calma, de certa forma, não terem capacidade de estarem no momento, porque... E isso é um mal também da nossa sociedade, de certa forma, não conseguimos estar... Não conseguimos estar. Estamos sempre a pensar no dia da manhã. Eu gosto muito do exemplo de que há que saber estar com quem está perto e também dar importância a quem está longe, mas se tu fores a ver, dás mais importância a quem está no WhatsApp do que aquele que estão à tua beira. E o mesmo que eu tenho que falar com os jogadores, acaba por ser um bocado chato, de certa forma, à forma como a tecnologia evoluiu e teve impacto, é verdade, agora, a forma como nós temos que levar os jovens a perceberem que dentro do ego que têm e dentro da forma de estar e de ser que têm, não se podem esquecer que há um plantel com experiência à volta dele, que o pode ajudar a crescer de forma mais rápida e eles têm que aproveitar essa experiência para maturarem, para errarem, para tomarem decisões, se calhar que não são tão boas, mas que vão perceber isso no futuro e como uma aprendizagem. Portanto, é um bocado nessa linha. Eu acho que... Perfeito. Ora, e falámos de jogadores, agora vamos falar do treinador, que é essa a tua vida agora. Qual é a maior dificuldade dos treinadores hoje em dia, no futebol de hoje? Olha, boa questão. Eu acho que... Ou as maiores, vá. Eu acho que uma das grandes dificuldades do treinador hoje em dia é conseguir adaptar aquilo que ele tem como identidade para um jogar àquilo que tem à disposição, muitas vezes, e que encontra nos clubes. A forma como tu tens que modelar a tua intenção perante um jogar que muitas vezes, se calhar, no início não vai ser aquilo que tu queres, que não vai encaixar na perfeição naquilo que tu queres, mas que vai... É bom que tenhas tempo para conseguires modelar da forma como tu queres. Entendes? Eu acho que esta... Gerir esta... Gerir esta... Esta temática não é fácil. Principalmente quando se calhar entras numa equipa onde não tens tanta qualidade como pensavas ter e tens que dar... E nem tempo. Nem tempo, muitas vezes. Nem tempo. Ou seja, é isto que eu digo. Ou seja, gerir tudo isto e eu acho que é... E vai ser cada vez mais um desafio por parte do treinador. Agora, voltamos ao início da nossa conversa. Contratam-se muitas vezes os treinadores sem perceber o projeto que se tem em casa. Entendes? Ou seja, sem perceber a filosofia que nós temos. Ou seja, não se contratam... O mesmo se passa com os jogadores. Entendes? Nós contratamos... Contratamos sem... Não é sem sentido, mas... Ouvindo mais aquilo da chamada que nos... Que nos chega ao telefone. Ou seja, eu acho que tem que haver... Eu acho que tem que haver cada vez mais projetos onde haja uma linha de pensamento clara, percebes? Perante aquilo que se quer construir. Caso contrário, vamos andar sempre neste ciclo que depois acaba por ser um ciclo vicioso porque... A cada ano que passa, a cada época que passa, a vez clubes e clubes e clubes a despedirem cada vez mais treinadores e são poucos daquilo que se permanecem nos projetos. Agora, depende... Vai depender sempre de quem dirige e de quem toma as decisões que tem que tomar no clube. Tomar decisões segundo um projeto, segundo uma ideia e uma filosofia que se tem. Olha, e outro... A propósito da evolução analítica e da evolução do jogo, da própria sucessão de jogos que há, isso também obrigou as equipas técnicas a evoluírem, a crescerem. Agora, se a equipa... Falámos de equipas técnicas com vários membros que fazem coisas totalmente diferentes. Como é que vês também esta evolução daqui para a frente? Como é que achas que as equipas técnicas vão ser? Vão se manter como estão? Vão mudar? Como é que também olhas para isso? Olha, eu vejo cada vez mais os clubes a munirem-se de pessoas competentes para as posições e o treinador praticamente a chegar sozinho aos clubes e a mudar de clubes de um sítio para o outro. Ainda que, obviamente, se tu me dissesse qual é que seria a questão ideal, seria, obviamente, eu poder levar pessoas da minha inteira confiança para os diversos projetos, mas eu acho que isso só com o tempo é que vais conseguir. Ou seja, não é dois para amanhã que vou levar cinco pessoas com... Não, acho que tens que saber adaptar perante aquilo que é o contexto e a realidade do clube, se é possível ou não, senão muitas vezes vais andar a viajar de certa forma sozinho. E eu acho que quando se tem uma equipa técnica, quando se tem pessoas competentes nas funções que nós queremos, obviamente que o nosso trabalho vai ser facilitado, principalmente se nós tivermos as pessoas com quem já andamos há bastante tempo. Não, também isto requer do parto do treinador uma adaptação àquilo que é o clube, àquilo que são essas pessoas que já estão na função. Portanto, isto depende muito das culturas, depende muito dos clubes, eu acho que o ideal será sempre será sempre tu teres pessoas da tua confiança a trabalharem contigo. Agora, numa fase inicial de uma carreira enquanto treinador, acho que tens que saber mais adaptar àquilo que eles te dão e tu fazeres o trabalho e orientares as pessoas que vão trabalhar contigo no sentido em que tu queres. Mas falando no cenário mais geral, achas que as equipas técnicas vão precisar de mais pessoas, de mais conhecimentos, de outros conhecimentos daqueles que já têm ou achas que aquilo que têm agora é suficiente para os próximos 20 ou 30 anos, digamos assim? Eu não vejo, quer dizer, tu nos últimos 20 anos tiveste as mudanças que foram sendo acrescentadas foi ao nível da análise, da recuperação física, dos dados. Portanto, eu acho que essa evolução eu não vejo necessidade de ter cada vez pessoas. É preciso sim ter pessoas competentes que consigam fazer diferentes funções. Ou seja, tens hoje em dia um treinador adjunto que te perceba de análise e de softwares e de receber informação e gerir essa informação, tens um analista que também saiba estar no campo e organizar um exercício se for necessário quando não estiver um treinador adjunto. Ou seja, um preparador físico que sabe também e percebe o jogo e que se consegue adaptar. Ou seja, eu acho que vai muito também da nossa existe especialização, sim, existe função para um determinado perfil, mas eu acho que cada vez mais saber fazer um bocadinho de tudo, mas ser competente naquilo que se faz. Ok. Ora, e em relação ao jogo, propriamente dito, para onde é que achas que o jogo se foca a minha? Como é que vê-se o jogo daqui a cinco anos, daqui a dois? Agora isto é tudo tão rápido, as coisas acontecem de forma tão espontânea que... Eu acho que a modulação estrutural ao longo do jogo vai ser cada vez mais imprevisível, porque tu tens hoje em dia equipas como sempre praticamente tiveste numa estrutura a defender e outra estrutura a atacar, agora eu acho que a modulação que vai existir tendencialmente ao longo dos jogos vai mudar cada vez mais, porque o adversário já é conhecedor daquilo que eu possa fazer, agora como é que eu consigo ser imprevisível perante esse tipo de situações? Uma simples chamada de atenção para dentro do campo, mudar rapidamente alguma coisa para criar essa modulação, o adversário estar à espera de uma estratégia em que nós, se eu sou uma equipa que gosta de ter bola, vou implementar isso logo desde o início ou nos primeiros cinco minutos, dez minutos, vou deixá-los ter a bola e ver aquilo que eles fazem e que não estão habituados a fazer. Estás a perceber? Há desconforto nesse sentido, eu acho que poderá caminhar por aí a evolução, agora vai-te saber e vai depender sempre daquilo que o treinador e se é que o treinador consegue passar essa diferente modulação ao longo do jogo. João, estamos a terminar. Eu agora tenho aqui uma pergunta final que tem a ver com o teu percurso até aqui e falar um bocadinho daquilo que tu apanhaste no Qatar, na Academia Aspire, que tu daste uma entrevista ao Expressing em que disseste que estavas numa equipa com nove nacionalidades diferentes. tu já trabalhaste em diversos contextos, com diversas pessoas de várias culturas muito diferentes da tua. O que é que isso te deu pessoalmente, profissionalmente? O que é que isso contribuiu para a tua evolução? Se foi decisivo ou se não? O que é que isso fez por ti? Muito. Eu acho que tive uma grande felicidade em ter estado na Academia Aspire durante três anos e lidar com essas tais diferenças culturais e maneiras de pensar dentro de uma equipa técnica, de uma estrutura técnica, acho que deu-me uma bagagem muito, muito grande porque capacidade de nos sabermos adaptar entre todos, a capacidade de sabermos ouvir que é cada vez mais importante e que cada vez mais tu sentes que muitos não conseguem ouvir e essa diversidade cultural que tive a oportunidade de vivenciar na primeira pessoa para mim foi determinante naquilo que eu sou hoje enquanto treinador, determinante porque consegui aprender de todos, consegui dar de mim e estar aberto a receber, ou seja, é um bocado este processo e depois vai muito da nossa maneira de serem e do nosso caráter enquanto pessoas, somos mais fechados, somos mais abertos, somos muito sociais, nós enquanto latinos somos muito abertos, muito de saber receber, por isso somos conhecidos por isso, o nosso país sabe receber bem as pessoas, nós sabemos abraçar efetivamente esse tipo de diversidade cultural e que nos faz ser diferenciadores no mundo e eu senti isso enquanto português que estive e que estou pelo mundo, adoro isso e temos que saber sê-lo nessa medida, cada vez mais, porque o mundo é cada vez mais global, tu não repara a Europa, repara a forma como está a lidar com estes problemas que recentemente estamos a ser assolados, é um bocado espetáculo. João, brigadíssimo, foi um gosto incrível ter-te aqui, espero que tenhas gostado e obrigado eu por este bocadinho e olha, e congratular-te a ti por estes projetos, pela tua newsletter que recebo regularmente e que tenho oportunidade de ler porque filtras muita coisa e acima de tudo és aquele tipo de pessoas com quem dá gosto de falar de futebol porque há conhecimento porque há interesse porque há uma vontade de perceber o porquê determinadas coisas acontecerem portanto um bem haja a ti e obrigado pelo convite que me fizeste. Ora é essa, João, foi um gosto prioríssimo, um abraço. Grande abraço, Básco. Tchau. 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 Tchau.